Olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo mostro 5 empresas de ônibus mineiras que foram extintas e começamos pelo Expresso Confiança que é da cidade de Januária amigos se gostaram do vídeo já deixe seu like e compartilhe com seus amigos se você ainda não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações a empresa de número 2 é a aviação Caparaó que é da cidade de Manhassu e também não se esqueça deixe seu comentário a empresa de número 3 é a Autoviação Triângulo que é da cidade de Uberlândia um grande abraço para todos vocês amigos que moram em Minas Gerais e também um grande abraço para todos os amigos motoristas a empresa número 4 é a aviação Uberlândia que é da cidade de Uberlândia A empresa de ônibus Número 5 é a aviação Oeste de Minas. Ela é da cidade de Divinópolis. Obrigado a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto